Nossa Senhora, deu erro na hora em que eu ia dar a flechada. Foi intensa né, a luta deles foi intensa, eles são muito mais sagaz que o pessoal do WLF, tu viu que ele se escondeu, o arqueiro se esquivou duas vezes dos meus ataques, eu fiquei assim tipo assim, como assim? Primeiro encontro com esses desgraçados. Olha esse punho aí do Vidas Negras em Porto, legal né, eles terem colocado esse Moption. Normal ter travado na minha concepção, de verdade assim. Não é pena que eu não sei se abriu outro arquivo da... De vídeo, depois eu vou ver, mas eu vou nomear como primeiro encontro dos Seraftas. Vamos lá... A gente parou aqui... Acabou a bala, acabou a bala. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer porque acabou a bala. Paciência, paciência, paciência. Naquela hora eu tava no ritmo cara, eu perdi o ritmo com essa daí ó. Eu peço... Não... Eu peço... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, merda. Parece que eu fiquei bem tenso. A gente tem mais meia hora de live, hein? Vamos aproveitar essa meia hora aí. O que é que dá pra fazer? Vamos reforçar. Tchau. 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 Que enganaram a gente Era só uma sensação mesmo A cachorra aqui está arrepiando Não Vamos ver o que aconteceu com o brother Se alguém encontrar esse bilhete Paige, Paige Minha esposa estava me esperando lá no velho centro de conferência De Pike Com a convention do outro lado Pube, leva esse remédio pra ela por favor Pô, ela está grávida e pode morrer sem isso Eu achei que fosse conseguir, mas perdi sangue demais Eu estava correndo pra floresta Eu vi uns assovios e quando percebi tinha uma flecha na minha costela Eu me escondi aqui, agora estou seguro Não dá pra ficar pior, né? Já comecei a sentir frio Veio todo esse remédio do hospital Devia ter pegado um pouco de sangue também Piadinha podre Deixa quieto Paige sabe Eu adoro fazer piada ruim Se você achar minha esposa Diz que eu morri em paz Diz que eu espero que Eles possam viver felizes Diz que eu a amo E diz que se for um menino Eu não quero que dê Meu nome pra ele Tem que ser o nome Que a gente escolheu Simon Vicks Ô cara Ai, no começo da live A gente achou a carta dela, né? Que dureza Que que é que dá pra fazer, gente? Ah, agora sim Mais uma flecha explosiva Nem queria abrir, ó É isso, né? Estabilidade da mira Poucas balas, hein? Tá, a gente sai lá embaixo Não é aqui, não Vou pular pra ali Pequeno Vou acabar caindo Pô, tinha uma escada ali Pô, Rael Vai ficar com a flecha Lá, vamos lá Eu aumentei a iluminação Ainda tá bastante escuro, né? Antes eu acho que não devia Dá pra ver nada mesmo Precisa de recuperação De desastres Eu devo caber Por favor, não faz isso Ah, que porra Eles estão tomados pelo pecado Eu não queria isso Libertai-los Para que conheçam o meu amor Merda Acredito que eu ainda me queimei Merda Ah, não! Isso vai te pegar Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Acho que foi, né? Eles são muito mais letais, então tem que tomar bastante cuidado. Alguém queimou aqui, que eu queimei alguém. Obrigado. 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 Meu Deus! Ah, meu Deus. Ah, puta merda. 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 Nossa batalha do estacionamento, hein? Ah, puta merda. 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 Nossa, eu nem vi quando eu gastei todos os molotovs. Só tô com essa pistola aqui agora. Gente, olha! Pensei que eu ia rodar pra essa que tava de escopeta. Vamos por aqui, eu não matei. Gente, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Eu pensei que era abaixo. O que foi que eu fiz? Dá pra correr lá? Gente, rip e l, pois é. Agora cada bala conta, hein? De repente, acabou toda a coisa que a gente tinha. Né? Não foi rápido? Também, pois eu errei os molotovs também. Tinha esperança de ter acertado. Ah, mas não acabou não. Ainda tem uns escopetas. Escopetas eu tô deixando pra uma área mais intensa, tá? Beleza. Grandão, grandão. Seu filho da puta! Seu filho da puta! Aí, que engraçado! iu? Pau prova. Ah,inho? Eu te dou outro tiro porque eu tô muito puto. Que inferno. Certo. Hospital. Molotov. Vamos manter essa regra aí que essa regra tá funcionando. Mantenha essa flecha aí. É sério que não droppou nada deles? Nenhuma flechadinha, nenhuma flecha. O cara tava com arco e flecha aqui e não droppou. Que dureza. Vamos lá. 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 aqui em cima. Nossa, eu tomei um susto com aquela queda. Eu fiquei assim, ó. Pulei antes, tá? Por isso que ela errou esse pulo aí. Fui eu que errei, no caso. Nada aqui. Vamos fazer uma explosiva, né? A explosiva ainda vale mais do que... Não tem aí essa explosiva aí. Vamos manter essa explosiva aí. Naquela hora eu usei uma explosiva, não sobrou um pedacinho de nada. Muito bem, gente. Chegamos aqui. Estamos mais perto do hospital. Deu medo de levar uma flechada do nada, de novo. Só um espaço de transição. Acho que não tem nada aqui, não. Vamos lá. É, não tem nada aqui não. Você sabe, né? Vai que tem. Você sabe, né? 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 38, 55, 23. 38, 55, 23. 58, 55, 55, 23. Agora cabe seis, olha. 29, 29. O próximo é, né? O próximo é, né? Aqui, né? O raio da explosão é, né? O que por cento é, né? O que por cento? Isso me interessa. Não é? E aí, né? O que por cento? O que por cento? Aqui a gente chegou Naquela parte do gameplay Que a gente viu Espero que a Nogdog não Engane a gente de novo Isso aqui é a parte do último gameplay Que a gente teve Torcendo para eles Não terem enganado a gente de novo Não terem enganado a gente de novo Não piu, caralho Monstro alto Calma Calma Que estupidez Não terem enganado a gente de novo Não terem enganado a gente de novo Tá, estamos bem Bem equipados nesse sentido Vou ligar essa lanterna Quatro Quatro Tem que sumir A gente dá conta do recado Imagino Não é justo Sério mesmo Se você der uns pegas num soldado Os turnos ficam bem melhores Tá bom Vou lembrar disso Ai cacete Os cicatrizes estão chegando perto Tomara que seja gente nossa Me tendo bala neles Ei Sabe por que estão chamando todo mundo para a base? Dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta Dizem que a gente vai atrás dele Depois do que aconteceu na última vez Nem o Isaac é tão louco assim É o que dizem O que é que está acontecendo? O que é o Loma? Alguém acabou com ele? Tem gente aqui. Vá esconde-se de cara agora! Silêncio! Vá esconde-se de cara agora! Vá esconde-se de cara agora! Vá esconde-se de cara agora! Caralho! Era! Veio dali! Rápido! Porra, tava tudo indo tão bem E de repente que eu tava sendo uma merdona Ai Aqui Parei Aqui Mas que tadinha E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?